Gente, o legal dessa receita também é que como eu cortei os quadradinhos já antes, já defini os tamanhos, então a gente que tem tanta dificuldade em cortar a costela, ó, depois de assada, ele vai soltando, ó. Você pode servir os quadradinhos, ó, olha, soltinhos, tá vendo? Solta tudinho, tá vendo, gente, do osso? Então, a receita é top mesmo, hein? Façam, não esqueçam de compartilhar. Se fizer e postar lá no seu Instagram, nos stories do seu Instagram, marca arroba culinária em casa oficial, que eu reposto no meu Instagram, tá bom? O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês esta carne assada, gente, olha. De um jeito que vocês nunca fizeram, tá soltando do osso e foi super rápido e fácil de fazer. Já, já a gente vai experimentar. Tá chegando agora? Já entra, se inscreve, clica no sininho, deixa um like e vamos pra essa receita que é maravilhosa. Então, vamos lá, vamos fazer hoje uma carne assada. É uma costela, gente, mas a gente vai rechear, vai colocar o que a gente tiver em casa. Eu tenho aqui bacon, azeitona, alho, é isso que eu vou colocar na minha costela. Ó, um pedaço assim, ó, de 2,3 kg de costela gaúcha. Eu não vou tirar essa pelezinha de cima porque vai ficar bem crocante na hora que tiver assado. Aí você vai fazer assim, ó, você vai cortar, tá vendo? Em cima. Até quase chegar no osso, você vai fazer tipo um xadrez com a carne aqui em cima. Deixa eu ver. Uma faca e um dedo, mais ou menos, de largura. Agora eu viro assim e faço ao contrário. Precisa ser muito, muito perto, não? Pode ser só assim, ó, em três, tá vendo? Aí agora, gente, aqui, ó, a gente vai colocar bacon. Eu separei aqui 150 gramas de bacon, mas você põe a quantidade que você quiser, tá? Eu comprei um pedaço de bacon e fatiei assim, ó, tá? Colocar os bacon. Coloquei os bacon, gente, ó, vou colocar já aqui na panela que eu vou assar. Vou assar nessa panela, estex cookware, porque ela vai ao forno, tá? E pode ir com tampa, então a gente vai usar a tampa pra abafar, fazer meio no bafo essa costela, tá? E aí, gente, se você quiser uma dessa, vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, tá? Pra vocês ir lá e adquirir a de vocês. Até aqui tá fácil, né? É, tem que caber dentro da panela, né, gente? A costela, ó. Isso. Tem que dar um jeitinho brasileiro aqui pra caber. Aí. Então vou cortar esse aqui que tá muito grande. Vou colocar ele inteiro aqui, ó. Também nos vãozinho. O alho inteiro é bom demais. Hum, assado. Fica doce, gente, o alho. Não fica com aquele ardor. Vai colocando por dentro da carne aqui, gente. E a azeitona, ó. Aqui eu tenho 100 gramas de azeitonas fatiadas. Também vou colocar aqui. Vou furar isso aqui pra colocar um... Esse alho dentro dela. Você pode fazer assim também, tá? Ó, furar a carne, ó. Colocar o alho dentro. Aqui o jeito que você vai colocar os ingredientes é a gosto. Azeitonas. Sempre colocando por debaixo dessa pele, tá? Pra ela não ficar muito exposta. Porque na hora... É, porque na hora que assar, não corre o risco de ressecar. Gente, dá um sabor tão gostoso. Se você nunca fez assim, pode fazer que você vai gostar. A quantidade de azeitona é a gosto. Ah, Lu, eu não tenho azeitona. Mas eu tenho o quê? Vai. Palmito? Põe palmito. Tem por cenourinha? Pode por cenourinha também. Olha, gente. Recheou. Eu vou levantar aqui, ó. E vou apoiar com legumes, tá? Vou colocar mini chuchuzinho aqui embaixo. Vocês conhecem, gente? Aqui em Goiânia tem, ó. Mini chuchu, mini pimentão. É bonitinho e gostoso, viu, gente? E vou apoiar do lado de cá também. E eu faço com casca, tá, gente? Ó, batatas. Pode pôr cenoura, pode pôr abobrinha, pode pôr o que você quiser. Esses legumes, eles tanto apoiam a carne, ó, pra cima, pra ela ficar fechadinha. Tanto como serve como acompanhamento, né, gente? Vou botar mais o lado de cá. Agora eu venho aqui, ó, com sal. Um punhado de sal, ó. Dá uma colher de sopa. E por cima aqui da carne. Você vai falar, nossa, mas esse sal vai ser o suficiente? Vai, porque esse sal vai derreter. Esse sal, ele é bem mais forte, né, do que o sal refinado. E, gente, vocês já fizeram o sal em casa? Eu tenho uma receita aqui no canal. Na verdade, não é uma receita. É uma dica, né? Ó, ele tem que ficar assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem que ficar todo salpicadinho em cima, tá vendo? Mas não pode ser em excesso pra não salgar. Porque, acredita em mim, salga a sua carne. Tá bom aqui. É, o sal mais saudável, gente, é o sal... Sal é saudável? Não, mais ou menos. Mas a gente não consegue ficar assim. Então, pra você ter um sal bom aí na sua casa, você pega esse sal grosso aqui, ó, e bate ele no liquidificador. Eu ensino pra vocês direitinho em um vídeo que eu vou deixar pra vocês no card, tá bom? Não esquece de ir lá olhar depois. Agora que eu vou colocar óleo. Fazer aí, ó, no domingão de Páscoa. Quanto de óleo, Lu? Aproximadamente uns 50ml, tá? Ah, não sabe quanto é uns 50ml? Umas cinco, seis colheres de sopa, até porque a carne vai soltar muito óleo. Toda costela tem muito óleo. Eu tô fazendo essa carne aqui, eu tô fazendo essa receita com costela, mas você pode fazer, olha, com colchão mole, colchão duro, com a carne que você quiser. Faz um xadrez nela, recheia e põe pra assar. O que vai diferenciar é o tempo de preparo, tá? Essa aqui eu vou tampar, vou levar pro forno por uma hora e meia, tá? Então com uma hora e meia eu volto pra mostrar pra vocês. Ah, forno a 200 graus. Hum, gente, ó, uma hora e meia depois. Vamos ver como é que tá aqui. Muito quente, que a panela é bem pesada. Uau! Que lindo! Vocês viram que mesmo fechado gratina, né, Giovanni Junior? Tá vendo aí? Muito legal. Olha, e agora a gente já vai experimentar. Vou pegar um garfo, vou ver se tá molinho, do jeitinho que eu gosto. Se tiver, a gente já vai servir. Se não, a gente vai deixar mais um pouquinho no forno. Gente, tá vendo? Ela já tá bem no ponto, ó. Mas falta um pouquinho. Então vou deixar aqui, ó, mais meia horinha. Vou virar as batatas, como já gratinou de um lado, a gente vira. Nossa, que delícia, gente. Tá um cheiro tão bom. Essa batata ficou igual de um ponto de água. Ficou? É que ficou mesmo. Ó. Na churrasqueira. Vou fazer o que é agora, gente? Vou jogar um pouquinho de água por cima, tipo 100ml, tá? Ó. Pra hidratar essa carne aqui por cima, pra ela não ressecar. E vou deixar aqui mais meia hora, tá? Com a panela tampada. Se for numa panela normal, agora era a hora de você tirar o papel alumínio, deixar dourar sem o papel alumínio, tá? Se você for fazer na forma sem ser essa panela. Você vai pegar, vai na hora de levar pro forno, você vai cobrir com papel alumínio, com o lado do alumínio virado pra carne. Vai deixar só uma hora e meia também. Uma hora e meia depois você vai tirar o papel alumínio. Aí você vai ver se a carne tá do seu gosto. Se tiver, você deixa sem o papel alumínio. e volta pro forno por mais meia hora. Se não tiver, se você ainda achar que tá dura, você põe papel alumínio de novo e volta pro forno por mais uma hora, tá bom? Já volto pra mostrar pra vocês. Olha aí, meus amores, que maravilha. Opa, deixa eu botar ali essa tampa. Tá vendo aqui, gente, ó, que soltou do osso, ó. Esse aqui é o ponto, olha. A carne tá soltando do osso. E tá assada, não tá com aspecto de carne. Carne de bafo fica com aspecto de carne de bafo. Carne no bafo fica com aspecto de carne cozida. Essa aqui não, ó. Tá vendo? Ela tá assadinha, ó. Eita, gente, é hoje, hein? É hoje, quarentena. Ó, deixa eu só mostrar aqui. Os legumes estão cozidos, assados, ó. E a carne, gente. Ó, desfiando, ó, tá vendo? Esse é o ponto, ó. Façam, meus amores, que essa receita é top das galáxias mesmo. Nunca fez recheada assim, cê vai gostar, viu? Coloca o recheio que você tiver aí na sua casa, pode pôr até milho se você quiser, que vai ficar bom. Deixe um like, não esquece de deixar o like pra o YouTube, entender que você gostou, mandar os vídeos pra vocês e mandar esse vídeo aqui também pra todo mundo aqui do YouTube, tá bom? Beijo no coração, não sai daí, que eu vou mandar um super beijo pra uma iluminada, ou um iluminado aqui do canal Culinar em Casa. Vou deixar uma palavra de Deus pra abençoar você, a sua família e o seu lar, tá? Vamos lá. E o beijo de hoje vai pra Lidiane de Cruzeiro, que é no interior de São Paulo. E ela falou, gente, que tá fazendo as minhas receitas aqui do canal Culinar em Casa de Sabão, e ó, tá ganhando um dinheiro. Parabéns pela iniciativa, viu Lidiane? Que Deus prospere cada vez mais as suas finanças, que você venda cada vez mais. E ó, beijo no seu coração, Deus proteja poderosamente você, a sua família e o seu lar. Agora vamos agradecer a Deus com a pitadinha do Evangelho. E a pitadinha do Evangelho de hoje, é 1 Crônicas 28, 20, e diz assim, Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Nunca se esqueçam disso. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E vamos pro próximo vídeo, Giovanni Jr.? Vamos sim. Vai colocar o que pra eles aí? Um pão recheado. Oh, delícia, hein? Vamos lá.